Ó, minha gente, como fazer duas pessoas brigarem em um segundo. Olha aí, direitinho, quem é? Eu. É ela, vó. Tá vendo que é ela? Olha aí, direitinho. É quem? É a Tia Merca. Essa aqui, olha a minha brusa. Eita mentira da peste que não é tu, burrega, é eu, mulher. Olha aí, Tia Merca, quem é, direitinho? Eu, eu, é eu essa aí, é eu. Aí, vó. Essa aí não é você, não. Tá vendo, vó? Tô. Fale, quem é? É eu. É, não. Essa aí é eu, até lá embaixo da régua, até aqui. Olha a cabeça amarrada. Não, não tá com cabeça amarrada aí, não. Tá. Não tá, que não tem cabeça amarrada. Tem não. Não é você não, burrega, é eu. É duvido. Fale, vó, tá vendo, vó? É eu, é eu, é eu, é eu, é eu. Olha eu arribando aqui, olha eu arribando aqui a roupa. Olha direitinho, vó. É eu, é eu. Mas agora aí teima pra peste, onde é que é tu? É eu. Olha ali, vó. Onde é que é tu, Merca? É eu, essa aí. Duvido, duvido. Sabe que é eu? É eu, essa aí é eu, a cabeça amarrada. Aí não tem cabeça amarrada, não. Tem. Não tem, você tá cega ou tá com a peste nos olhos? Eu tenho que tá com a peste nos olhos, tu. Eu chego. Badinho ligaram. Eu chego. Obrigado.